Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o médico Rodrigo Valença, que é médico oncologista. Doutor Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Na verdade, o doutor Rodrigo está aqui não só como médico, já que a especialidade dele é a oncologia, e nós vamos falar de um outro tema, mas ele está aqui também como pai de uma criança autista, recém-diagnosticada, e nosso assunto hoje é o autismo. É um problema de diagnóstico ainda complicado, feito na infância, e que depende de um acompanhamento muito específico de profissionais de saúde, dos próprios pais, da família. O autismo atinge hoje milhões de brasileiros, mas a dificuldade de relacionamento pode sim ser contornada com atividades diárias e até brincadeiras. O autismo é uma síndrome muito complexa, mas muito comum. De acordo com a ONU, no mundo, são mais de 70 milhões de pessoas com autismo. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com o problema. O pequeno Marcelo Vasconcelos, de 4 anos de idade, mesmo sendo portador da síndrome, apresenta uma grande desenvoltura e interação com o meio. Na brincadeira com os instrumentos musicais, ele sabe a função de cada um. Esta brinquedista, que desenvolve trabalhos com crianças autistas há mais de 30 anos, explica por que a música é importante para os pequenos. Segundo a especialista, todas as formas de brincar influem no desenvolvimento deles. Quando eles demonstram essa habilidade, essa inteligência musical, eu tenho sentido que eles conseguem se desenvolver nas outras áreas também. E é surpreendente, por exemplo, você sentir como a autoestima, como eles se sentem valorizados quando eles mostram para a gente que eles têm capacidade, têm uma competência para uma determinada área. O contato com os brinquedos, a percepção de cada instrumento, ajuda a criança autista a interagir socialmente. Em cada brincadeira, são repassadas de maneira sutil algumas regras e também são repassados muitos conteúdos didáticos. Nós passamos assim, noção de forma, cor, tamanho. Vamos trocar, eu te dou amarelo, você vai buscar um vermelho. Às vezes tem um jogo que a criança vem com uma regra e aquele jogo não é, não tem um atrativo nenhum, ela não gostou. E ela, às vezes, monta, começa a jogar o jogo de uma forma bem diferente. Então, às vezes, a gente acaba até aprendendo com eles. A desenvoltura de Marcelo é resultado das brincadeiras. A mãe fala como o filho evoluiu, depois que passou a fazer as atividades. Ele já melhorou muito essa questão das relações sociais e também habilidades novas. consegue já discernir números, letras, coisas que estão dentro da faixa etária dele. Embora ele tenha outros comprometimentos. Mas uma coisa que é mais importante para a gente é que ele é feliz. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia. Doutor Rodrigo é médico-oncologista e, recentemente, teve o diagnóstico do filho dele, que hoje tem três anos de idade. E com um ano e meio, o senhor conseguiu fechar o diagnóstico do autismo. Eu queria saber do senhor como é que foi, primeiro, lidar com essa realidade, né? De ter um filho com autismo. Bem, uma criança que tem esse diagnóstico, a gente nota porque ele se comporta um pouco diferente das outras, né? E aí você começa a ver essas diferenças no comportamento dele. Porque o autismo é um transtorno que envolve três áreas, né? Que é uma alteração da linguagem, né? A criança que não se comunica bem. Comunicar não é só falar. É aquela comunicação global que a gente envolve. A gente costuma até dizer que o autista fica muito fechado no mundo dele, né? Ele interage pouco. Isso. Ele interage pouco porque ele não sabe interagir. Por exemplo, é aquela criança que não aponta. Ele não sabe apontar para um copo d'água, para um brinquedo. Ele quer o brinquedo, mas ele não aponta. Ele não consegue, por ele ter um distúrbio de linguagem, ele não consegue saber se você está sorrindo porque você está feliz. Ou se você está sorrindo porque você está zangado, porque você está triste. Ele não consegue interpretar isso. Depois, com o tempo, com a terapia, é que ele começa a entender que o sorriso é uma alegria. Então, essa é a primeira alteração, que é a partir da linguagem. Ele não se comunica como as outras crianças. Depois, é o comportamento, que ele tem uma alteração do comportamento. Como você falou, ele acaba ficando um pouco mais no mundo dele. Mas ele tem aqueles movimentos estereotipados. E a terceira é a interação social. Ele não interage bem com outras pessoas. Você não coloca ele junto com a criança da mesma idade. E você vê que aquelas duas crianças vão interagindo entre elas. Uma vai brincando com a outra. Ele não. Ele brinca só. Há um tempo atrás, doutor Rodrigo, muitas mães reclamavam que demoravam muito tempo para fechar o diagnóstico da síndrome. Hoje, é possível, através de um estudo multidisciplinar envolvendo vários profissionais, se fechar um diagnóstico com 2, 3 anos de idade. Geralmente, é nessa faixa atária que os pais começam a perceber todas essas alterações. É. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Porque a criança vai começar o tratamento mais cedo e a chance de melhor é muito maior. Antigamente, esse diagnóstico era retardado, né? Porque os médicos, eles esperavam um tempo. Diziam assim, não, vamos dar mais um tempo para ver. A gente já ouviu falar muito assim, o tempo da criança. Ver se é o tempo da criança. E a medicina foi se desenvolvendo e os médicos descobriram que não. Que é melhor, se você suspeita, você procurar logo um tratamento especializado, né? O autismo não existe remédio para tratar o autismo. O tratamento do autismo é um tratamento multidisciplinar, com uma psicóloga especializada em comportamento, uma fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, uma pedagoga para ajudar ele na escola. Você falou de um educador físico. As atividades esportivas ou físicas também são importantes. São importantíssimos porque estimula essa interação dele contra as crianças, né? E estimula, principalmente, aqueles esportes que são coletivos, dele interagir, que necessita da interação. Então, ele aprende. Existe um trabalho muito bonito no Rio de Janeiro com crianças autistas que fazem ginástica olímpica, né? Que é interessantíssimo porque elas começam a desenvolver várias habilidades durante a atividade física. Bom, a gente falou aí, então, dos principais sintomas, digamos assim, que o doutor Rodrigo já falou aqui, já colocou que é a questão do comportamento, né? Da interação, da linguagem. Então, você que está assistindo a gente agora em todo o Piauí, você já fica percebendo também, observando se o seu filho, se a sua filha possui algum tipo de alteração comportamental nesse sentido. E aqui no Piauí nós temos algumas entidades, ainda são poucas, e ainda são deficientes no sentido de que precisam de mais ajuda. A Associação Casulo, por exemplo, faz parte aqui do doutor Rodrigo, que a gente tem o telefone aí no seu vídeo. É o 8811 1410 e o 9986 3057, que pode ajudar dando esse apoio para as famílias, que é muito importante. E tem também a AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, onde já tem fila de espera para o tratamento. Quer dizer, essa é uma outra parte que precisa ser vencida pelas famílias, que é de buscar o atendimento específico, correto, adequado para as crianças e adolescentes com autismo, né, doutor Rodrigo? É verdade. Quanto mais cedo se dá o diagnóstico, maior é a chance da criança se desenvolver. Então, fechar esse diagnóstico cedo é um pouco difícil, mas independente se a criança tem um diagnóstico fechado de autismo, ou como às vezes o médico chama, um transtorno global do desenvolvimento, começa esse tratamento precoce, é o que tem grande valor e importância para a criança. E eu queria agora um conselho seu, como pai, para os pais que se identificam com essa situação, nesse momento, que acabaram de descobrir que tem um filho autista, ou que estão diante de uma possibilidade como essa. O que o senhor dá de conselho, doutor Rodrigo, por essa sua experiência? Quando a gente descobre que o filho da gente tem um transtorno, que na verdade a gente mesmo também não entende direito como é que funciona, você se assusta muito, você fica deprimido, você fica muito preocupado com o que vai acontecer com o seu filho. O conselho que eu dou para os pais que passam por essa situação é que procure o apoio, a ajuda de outras pessoas. A Associação Casulo que nós fundamos foi uma coisa que foram pais que foram se juntando, e viram essa necessidade de estar junto, viram a necessidade de trazer informação para a Terezina, viram a necessidade de melhorar o tratamento e a forma que a sociedade vê essas crianças. Então, assim, foi muito positivo para mim me juntar com esses pais e poder dividir o que estava acontecendo e trabalhar para melhorar a cara que esse transtorno tem hoje no Piauí. Então, o conselho que eu dou é procure um médico, certo? E converse com ele sobre o tratamento precoce, porque quanto mais você tratar, melhor. O médico especialista é um neuropediatra? Isso, um neurologista pediátrico, né? É a pessoa mais... com melhor condição de dar esse diagnóstico, né? Por acaso, no meu filho, a gente foi no neurologista pediátrico, além dele, ele pediu uma avaliação da psicóloga, que trabalha com comportamento, e uma fonaudióloga. Depois que ele juntou a opinião dos três, é que ele fechou o diagnóstico, né? Então, assim, trabalhando junto. Todo mundo junto, todo mundo unido. Vamos colocar mais uma vez, Leandro, por favor, o telefone da AMA, da Associação Casulo, 8811 1410 e 9986 3057, da Associação Casulo, e da AMA é o 3224-5853, você que precisa de ajuda nesse momento. Eu queria agradecer aqui ao Dr. Rodrigo Valença pela entrevista. Muito obrigada, Dr. Bom dia. Obrigada a você por essa oportunidade.